Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas troquinhas que eu fiz com a Tice Pra quem não conhece a Ticiane, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo No momento ela ainda não faz vídeos, mas ela tem um blog super legal que eu também vou estar pondo aqui embaixo Pra vocês darem uma olhada Então, a Tice é simplesmente uma fofa, a gente começou a conversar pelo YouTube Daí eu adicionei ela no MSN, a gente começou a conversar e ficamos simplesmente amiga, sabe? Então, daí ela me mandou aqui nessa caixinha, Camila Miano Miano Fiusa, muito organizadinha Mandou, veio tudo certinho, ela me mandou um monte de pachiquinho bolha E ela me mandou, com muito carinho, uma cartinha Tem o queropi aqui, ó, muito fofinha Ah, adorei! Amei muito, muito, muito mesmo Então, vou mostrar pra vocês Não sei se vocês estão ouvindo, mas o meu papagaio tá me chamando aqui desesperadamente Bom, a primeira coisa que eu pedi pra ela Era que eu tava louca assim, que eu gosto bastante É do Lip Balm, da Agatha Ruiz de La Prada Que vem nessas latinhas super bonitinhas, ó Assim E ele é assim, branquinho É um Lip Balm bem consistente Sem contar que o cheiro é indescritível, gente É muito, muito bom Parece o chiclete do Retido Gente, é muito bom Eu quero de todos os sabores Adorei Eu amei muito Ela me mandou também Ai, meu papagaio tá impossível, gente Ela me mandou também Um gloss da Miriam Dior Que é um gloss fórmula hidratante Esse aqui é na cor de boca Eu não sei se vocês vão ver, mas ele tem uns leves brilhinhos em prata Bem pequenininhos Acho que não vai dar nem pra ver Que são praticamente imperspectível Então, ela me mandou Que é esse aqui Que é um gloss Cor de boca Que ele é puxado pro rosado E também me mandou Da Miriam Dior Um batom na cor 60 Que ele é assim Ele é um marrom também puxado pro rosado Que é assim E fica muito lindo os dois juntos Combina perfeitamente Daí Ela me mandou quatro esmaltes Que é daquela marca Priscila E... Caramba Então, ela mandou Esse aqui Que ele é um vermelho Ele é o 40 graus O interessante desse esmalte Priscila É que o nome é igual da Colorama 40 graus Acho que também tem da Colorama Esse aqui Daí tem esse aqui Que é o astral Que ele é um roxinho Puxado por um terra Muito bonito esse aqui Daí ela me mandou também Um rosa chiclete É da Colorama Que também a Colorama Tem um rosa chiclete E é exatamente nesse tom Que ele é lindo Esse aqui também Amei E um que eu adorei Que eu já usei também Que é esse aqui Que ele é um azul Gente, eu não sei saber O azul que ele é Mas é um azul escuro Muito bonito Eu adorei Então é isso Espero que tenha gostado E Tisse Um beijo enorme pra você Adorei tudo Muito obrigada pelo carinho E é isso Não esqueça de comentar Avaliar Se inscrever Um beijo E até a próxima O que que foi Chama Camila Dá o pezinho Ah Camila 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 Cadê? Fala Nino Fala Fala Cadê a mãe Nino? Camila Tá chamando Camila Tanto Tchau Fala tchau Tchau